Quando eu cantar, você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que eu desafio, que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas tanta beleza Também pode se acabar Se você disser que eu desafio Saiba que isso em mim provoca em mim essa dor Sou privilegiado, tenho vida igual você Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é vossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer do presente É que os desafinados também tem o coração O lugar foi você em mim a poliflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você é a sua música Você é a sua música Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Também bate o coração Ouuuuh 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 Ouuuh